4 e 49 da manhã e eu aqui com insônia. Sabe aqueles dias que você não consegue dormir, você decide entrar no BlocksFruits, só que você, tipo assim, não tem nada definido pra fazer? Então, estava eu andando aqui, pelambulando, já até tinha girado minha frutinha aqui, né? Peguei a maravilhosíssima bomba. Hoje em dia ela até é ousável, né? Mas antes você tá ligado, daqueles picos. E bom, mano, estava eu hoje, né? Eu posso falar hoje, né? Porque, tipo, na verdade foi ontem, né? Se for contar na coisa certa. Mas pra mim, é hoje enquanto antes de eu dormir. Depois que eu dormir, acorda aí amanhã, beleza? Então, basicamente, o Nicolas chegou e falou assim, João, tem uma surpresa pra atir. Eu falei, como assim, Nicolas? Não vou ficar tentando limitar o Nicolas, não. Mas o Nicolas chegou e falou assim, ó, João, tem um negócio pra você. Quero ver se você vai fazer. E eu não vou falar o que é e você tem que fazer. Eu falei, então, beleza, Nicolas, vambora, vambora, manda bala. Ele falou, ó, tem um negócio que tá acontecendo na Ride da Buda. Eu só vou falar isso. Então, se você quiser ir ver o que tá acontecendo, vai lá. Foi o que ele me disse, né? O Nicolas chegou e falou assim, ah, faz esse negócio aí. Que eu sei que você gosta mais de testar essas coisas, ver essas paradas. Então, eu falei, então tá, né? Eu não sei exatamente o que que é, né? O que que acontece. Mas ele falou, mano, vai na Ride da Buda e teste daí. Então tá, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, né? E vou comprar o ticket pra poder ir na Ride da Buda, né? Então, eu tenho que tomar cuidado porque eu também preciso chegar até o final. Eu não sei exatamente... Ó, agora tem um simbolozinho do negócio. Que da hora. Vamos iniciar a Ride aqui. Eu já tô até com o Fishman aqui como estilo de luta já. Coisa boa. Já vamos transformar aqui também. Pegar a Lemaldade, né? E vamos embora, né, mano? Vamos embora aqui. Vai... Ah, é. Isso aqui é estátua, tá? Agora eu tenho que entender o que tá de diferente, né? Porque, tipo assim, o Nicholas, ele não me explicou. Ele só me deu o desafio e falou assim, meu filho, vai se vira. Por enquanto, eu não tô vendo nada demais. Tipo assim, agora tem os... Os personagens tá tudo com os negocinhos ali em cima. Então, tipo assim, a gente não fica mais perdendo tempo tentando encontrar eles. Porque, às vezes, eles se escondem nos lugares nem nada a ver, tá ligado? E agora com esses pontinhos vermelhos, ficou bem mais fácil. Mas, ó, até agora nada, nada, tipo assim, que me preocupou. Nada de diferente. As ilhas também estão a mesma coisa. Cara, não seria mais fácil ele chegar e falar pra mim o que ele queria que eu visse? Porque, tipo assim, se ele chegasse e falasse assim, ó, João, eu quero que tu veja isso. Eu já ia direto ao ponto, mas ele não falou. Ele falou só, entra lá e, mano, se você descobrir alguma coisa... Agora eu tô naquela dúvida, tipo, a Ride da Buda era isso aqui? Era, né, mano? Não mudou, né? Eu não tô louco ainda, né? Tô louco, tô louco. Nossa Senhora. Mano, ainda... Cara, eu... Tipo assim, eu sei que Mink corre bem mais rápido e tal. Mas, cara, ser Sharkman é tão mais fácil. Você não se preocupa em, às vezes, morrer pro mar sem querer. Na Ride você pode meter o Jones. O ativo dela tanca aquele lá. Tipo, eu gosto bastante de Sharkman. Comentei, eu quero saber qual que é a sua raça favorita. A minha é Sharkman, mano. Eu acho que eu posso dizer aí que ser Sharkman é bom demais. Gosto demais. Porque, mano, quando ativa a habilidade, dá uma tancadinha ali. Godzão, tá? Até agora nada, né? Não sei se era alguma coisa com o mapa. Ó, tem aquele Buda lá. Não, acho que até agora tá, tipo, tudo normal. Tudo normal. Não vi nada de diferente. Vamos pra essa ilha aqui. Aqui já começam a aparecer os primeiros usuários da Buda. E aí a situação começa a ficar mais complicada, né? Porque eles já tancam mais vida. Já tomam daninha aqui. E aí ainda não apareceu nenhum. Tá, já transformou ali. Nossa, olha como tanca, mano. Nossa, tanca muito mais. Você tá doido? Nossa, tipo, velho. É muito mais difícil você derrotar um cara com a Buda. Você pode bater, mano. Quanto que for, que a vida do bicho não desce, mano. Ô, é mais fácil. Tipo assim, até esses tanques, né? Não se compara a quem tá com a fruta Buda. Mas ok. Até agora, como eu falei, nada demais. Mas aqui essa ilha é mesmo desse jeito, né? Com o cara ali que é a estátua da Buda, né? Por enquanto, tudo certo. Nossa, mano. Enquanto eu derrotava o Buda ali, eu derrotei o outro carinha. Meu Deus do céu. Nossa, os NPCzinhos que não são Buda, mano. Nossa, olha. Eles ficam segundos vivos, mano. Não tanca, não. Cara, e a Buda V2 tá muito roubada, velho. Tipo, a gente tá batendo de muito longe, mano. Olha isso. Tipo, não tá escrito com onde... Olha. Mano, ninguém chega perto de mim. Eu já tô arrebentando todo mundo, velho. Olha aí. Olha. Tá aqui no meio de tudo. De tudo e de todos. Nossa, eu não tomo dano. Na verdade, dano eu tomo, né? Eu não consigo levar esses caiapó. Vamos lá. Tá, ok. Nicolas. Não achei... Mano, será que ele me trollou? Nicolas não faria um negócio desse, né, mano? Pensou? Me trollou? Nossa, fez isso tipo assim, só pra eu perder meu tempo? Vinha a ridezinha de Buda só de besta? Será que eu vou conseguir solar? Mano, eu nunca acho que eu consegui solar a ride do Buda, né? Porque, tipo, ali começa a ficar bem difícil. Tipo, vem o boss, né? Que o boss é bem forte. Então, é bem complicado ali. Vou esperar recuperar a vida. E também tem os Buda que fica aparecendo ali. Porque ali já não vem mais NPC, tipo, sem estar transformado. Todos que vêm ali, eles já são transformados. Então, daqueles piques. Né, já tá quase praticamente com a vida cheia. Então, eu já vou. Já vou porque eu não vou ficar perdendo tempo, não. Cada tempo aqui é precioso. Já vou transformar na água mesmo. Cadê, ó? Já vou grudar aqui, ó. Nossa senhora, vamos ver se eu consigo derrotar isso aqui. Tá. Então, o que que era pra acontecer? Cadê o boss? Era isso? Já derrotei o boss? Derrotei o boss Insta? Oxi. Não tô entendendo. Cadê o boss? Oxi, apareceu o nome dele ali, mas desapareceu, mano. O que que tá acontecendo? Oxi, não tô entendendo. Mano, de onde que eu tô tomando dano? Ué, mano? Cadê o boss? Será que é isso que ele queria me falar? Que, tipo, o boss tá bugado, mano? Oxi, eu não tô entendendo. Cadê o boss? Tá, eu vou derrotar aqui na água. Gente, cadê o boss? Mano! Cadê o boss, velho? Nossa, eu tô como o Sharkman V1, o Buda V1, mano. O que? Eu tava falando do Buda V2 e o Buda V1 tá batendo mão mais de longe, né, mano? Eu tô com o maior Buda errado. Cara. Eu matei o boss Insta? What? Tá, beleza. Oxi. Nossa, calma. Só falta esse. Tá. Mano. Eu não entendi. Foi a nada, velho. Que que... What? Ok, vamos testar de novo, só pra tirar a dúvida, né? Dessa vez eu coloquei a V2 aqui. E eu dei uma vacilada ali no final, morri sem querer. Então, assim, né, mano? Não era bem o que eu... O que eu pretendia, né? Mas acabou acontecendo. Então, ó. Já vamos tentar aqui puxar tudo. E vamos tentar arrebentar aqui na pancada, tudo que tá nascendo, tudo que tá aparecendo. E, ó. Ah, não, ó. Dessa vez, eu acho que foi um bug aí ocasional que, mano... Não, ele... Pera. Ué. Cara, eu acho que foi uma coisa que eu tive sorte de acontecer ali e acabou rolando, mano. Mas será que tem como bugar igual a gente fez? Porque, pô, ele tinha falecido, né, velho? Ele vindo correndo atrás de mim? Sai fora! Ele não vai voltar lá pro meio, não, mano? Oxe, que doideira. Chega mais, galerinha. Eu tenho que eliminar primeiro os pequenos, velho. Esse daqui ainda não é tanque. Esse outro aqui já é tanque, mano. É bem mais difícil eliminar ele, ó. Porque ele fica te dando dano, mano. É uma pedra no sapato, mano, esse bicho. Tá, aqui já era. Tá, derrotei todos os que tinha... Ai, Nicolas, não tem nada. Acho que eu que tive sorte de bugar o negócio. Mano, eu tô achando que o Nicolas, ele foi... Ele me trollou. Isso sim, mano. Ele me trollou. Não sei, não sei o que era pra acontecer. Será que ele tá falando do tamanho do boss? Mas o boss, ele já era grande assim. Não sei se, tipo, é isso. Tá ligado? Eu tô deduzindo que seja isso, né? E pode ser que seja, pode ser que não seja, né? A gente não sabe. Vamos ver se eu consigo derrotar o bichão. Vamos ficar dando dash aqui, batendo. Cara, não dá, mano. O cara é muito forte, velho. O cara é o Hulk. Tá, agora pelo menos eu tenho o ativo do Fishman. Não tem muito que ele possa fazer. Tipo, eu recuso bem o dano, então tá mais safe. Cara, que ele não desiste mais agora, ele não desiste, mano. Será que é isso? Eu não sei, velho. Tipo, eu queria que o Nicolas tivesse me falado o que que era. Eu vou ficar esperando aqui, velho. Eu vou ficar esperando aqui, velho. As habilidades. Vou ficar dando dash, tentando ficar longe. Que eu acho que é a melhor coisa que eu faço, ó. Tipo, eu tô arrancando o dano e mesmo assim eu tô longe, tá ligado? Tá, ó. Se eu conseguir ficar esquivando do outro, aqui eu consigo me livrar. E quando ele usar o negócio lá, eu simplesmente eu uso a habilidade do Sharkman. Tipo, igual agora. Ah, ele não usou, mano. Nossa, eu ainda esquivei da parada. Ô, mas assim eu tô conseguindo levar ele de boa, ó. Ó, já arranquei 130 mil e ele basicamente nem me encostou, mano. Minha vida tá cheia. É só ir girando, roda, roda, jiquiti. Tá. Eu tenho bastante vida pra tankar isso daqui. Isso daqui não tem problema, não. Toma. Ah, moleque. Ó, 980. Ele completou a raiz sobrando. É? Soladinho. Mas e aí, Nicolas? Qual que era o segredo que você falou pra mim ver? Agora eu fiquei sem saber.